Oi gente, boa tarde! Eu sou a Zenaide Moura e hoje estou aqui só para mostrar um pouquinho do material que eu costumo trabalhar, viu gente? É um material bom, né? Para trabalhar, fazer calcinhas, né? E para fazer sutiã também, tá bom? Mas hoje eu vou mostrar para vocês os materiais que eu fabrico as calcinhas. Aí depois eu vou fazer outros vídeos mostrando para vocês o restante dos materiais, tá bom? Então, gente, eu costumo trabalhar com esse viés, tá? Esse viés aqui é o viés flamboyant, tá? Esse viés de uma cliente, aí, né, eu resolvi mostrar para vocês aqui, tá bom? Então, aqui tem duas peças, né, de viés, aí quando elas pedem, aí eu divido para elas nas cores dos tecidos, tá bom? Então, aqui são duas peças de viés divididas em várias cores, ok, gente? Olha para vocês verem, é muito viés, né? Então, esse elástico aqui, ó, é o que vocês põem na calcinha. Vocês podem pôr na calcinha de microfibra, pode pôr na calcinha de coto também. É um viés, é o viés, não, gente, desculpa, né? É o elástico bórnia, esse aqui, ó, tá bom? A gente usa para apunhar nas peças, fica muito lindo também as calcinhas, né? E tem vários outros tipos de elástico também que eu vou trazer os nomes para vocês, tá bom? Tem meninas aí pedindo, né, o nome dos materiais que eu uso para elas puderem comprar também. Tem meninas iniciantes que não sabem, né, o nome dos materiais de comprar para fazer zutiã, para fazer calcinhas. Então, eu estou mostrando um pouquinho aqui para vocês, tá bom? Então, eu já falei para vocês, né, que esse aqui é o elástico bórnia, né, de cor no coso da calcinha, tá, gente? Agora que vai os tecidos, tá bom? Esse tecido aqui é o microfibra, né, na cor canela. Muito bonito, viu, meninas? Dá uma peça linda, né, pra gente que gosta de trabalhar no dia a dia, né, trabalha, assim, em hospitais, né, que veste roupa branca. Então, esse tecido aqui, ele cai muito bem para vestir o baio dessas roupas, viu, gente? Esse aqui é o microfibra, né? Esse aqui também é o microfibra estampado, ó, tá? Muito bonito, ó, dá umas peças, né, lindas, umas calcinhas lindas e dá para vocês fazerem também em conjuntinhos, viu, meninas? Aqui é outra cor, né, essa outra corzinha aqui estampadinha de oncinha também, outra aqui estampada de florzinha, que dá umas peças muito bonitas, viu, meninas? Esse aqui, meninas, é o taquetel. O taquetel que eu falo para vocês, que vocês, as meninas falam, ah, Zinadi, eu não sei qual é o taquetel. É esse aqui, viu, meninas, ó? Ele é mais fino um pouquinho do que a microfibra, mas é igual, viu, gente? Não tem quase diferença da microfibra, não, tá? Só mudou o nome, que chama de taquetel, mas é uma malha ótima também, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou abrir aqui e vou mostrar para vocês, ó. Ela estica, ó, para vocês verem, estica bem, ó. Então, dá peças ótimas, tá bom? E aqui são as cores mesmo, são os, né, taquetel também isso aqui, viu, meninas? Então, ó, para vocês verem, né? Dá umas peças maravilhosas, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha essa cor linda também, né? Uma corzinha clara, muito chique, viu, meninas? E aqui o coto, né, meninas, ó? Tem o coto, né, que a gente trabalha, né? E tem o cotinho também. Depois eu vou trazer o cotinho para mostrar para vocês também, tá? Esse aqui é o coto, olha. Tá? Então, é isso aí, viu, meninas? Se vocês quiserem adquirir também os tecidos aí, viés ou outros materiais, é só me chamar no Zaga, tá bom? E agora também eu vou estar fazendo kit para iniciante, tá? Vai ficar barato, não vai ficar tão caro, tá? E dá para vocês começarem aí as iniciantes aí, dá para vocês fazerem suas peças aí, né? Começarem a fazer suas peças, tá bom? Então, hoje, né, a Joyce quer mandar um beijo para vocês. Beijo, gente, foi uma diquinha aí para vocês, a gente vai estar trazendo mais, viu? Tá, só foi só uma dica, né, que a Joyce falou, a gente vai estar trazendo mais para vocês. Então, beijo para todas. Se inscrevam no canal, deixem o like e comentem aí abaixo nos comentários o que vocês acharam. Isso aí, meninas, ó, deixa aquele like para nós, tá? Se inscrevam aí no canal. Beijos!